Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Aline do canal Costura Sem Frescura e se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, já peço que você toque em se inscrever e ative o sininho porque a gente tem vídeo aqui no nosso canal todos os dias, de segunda a sábado, tá? Então, você vai receber a notificação toda vez que eu soltar um vídeo, tá? E já peço, antes de você começar a assistir, que você já deixe o seu like aí pro nosso canal continuar crescendo e a gente poder continuar enviando vídeos aí pra vocês todos os dias, tá bom? Então, vamos pro vídeo! Meninas, vamos lá pra mais um vídeo. Eu falei com vocês que a gente já tá ao vivo hoje na marca Opeça Seumac e hoje a gente tá aqui com o Guilherme, que vai mostrar pra gente essa máquina maravilhosa que chegou aqui que é a nova galoneira industrial eletrônica da Seumac. Gente, deixa eu falar pra vocês primeiramente a impressão que eu tenho aqui olhando pra ela. Ela é maior do que a que vocês estão acostumados à Vila da Linha, mais robusta, bem mais bonita também. Já vi que ela tem umas facilidades aqui que o Guilherme vai mostrar pra vocês. O design é bem bonito. É uma mistura, assim, de... Tipo da Overlock nova, né? Bem mais bonita, mais moderna, mais robusta, diferente, mais alta, mais compridinha também. É bem bonita, tá? Ele vai começar a mostrar pra vocês agora as funções dela. Não me perguntem nada porque eu não sei como funciona, então vai ser ele que vai explicar tudo pra vocês, tá? Certo. Bom dia. Hoje eu vim apresentar pra vocês aqui a mais nova atualização da galoneira Seumac. Essa é uma máquina de última geração. E o modelo agora conta com o motor e o box completamente acoplado, que é o cabeçote. E é um modelo mais robusto. A máquina é maior em comparação à última geração. O cabe da linha aqui do looper, a linha inferior, ele agora foi colocado na posição mais exposta. Então é mais fácil aí da operadora estar fazendo a troca de linha e também alguma manutenção que for preciso fazer. O cabe tá na posição mais exposta. Muito fácil de mexer aqui e em comparação com os modelos antigos de galoneira, tá trazendo muita facilidade aí pra costureira. Gente, vocês ouviram isso? Vocês viram a levanta? Então acabou o problema aí agora da linha enrolar no coração ali e a gente quase arrancar os cabelos pra tirar depois. Olha, bem mais fácil. Essa máquina aí também conta com todas as proteções aí que são adequadas à norma, que são as proteções de olho e as proteções de dedo. Esse modelo aqui trabalha com cinco linhas, sendo duas de overlock e três de reta. Com essas cinco linhas, ela vai fazer três costuras com as linhas de reta, que vai usar aí nas três agulhas. E com a linha de overlock, a linha vai ser usada no looper embaixo e o trançador em cima. Eu vou apresentar aqui pra vocês o ponto da máquina usando todas as linhas. A gente também tem a opção aí de tá removendo algumas agulhas e linhas pra fazer ponto pra peça íntima. Gente, ela é bem silenciosa, viu? O barulho é bem macio. O ponto, dá pra vocês verem, é muito bonito. É lindo o ponto. Esse é o trançador, tá gente? Isso aqui, no caso, ele tá trabalhando com as três agulhas e o trançador, que ele faz esse acabamento aqui do trançado também em cima da costura. Pra quem gosta de fazer cueca boxer aí com acabamento na frente, perfeito, olha. Muito bonito. Pessoal, o Guilherme vai tirar uma agulha dela aqui. Já tirou, tá? Pra gente ver aqui como é que fica o ponto dela pra gente passar o viés de elástico, que é o que importa pra gente. Quero mostrar pra vocês aqui que essa máquina também vem com uma luz embutida ali. Não vai precisar mais de luminária, não vai ter problema pra costurar à noite. Então, isso facilita demais a nossa vida. E agora a gente vai passar aqui com duas agulhas pra vocês verem. Se o acabamento que conduz as agulhas é o que vai ser usado aí também na peça íntima e na camisaria aí em malha. Bem silenciosa, tá pessoal? Tá vendo barulhinho, mas é só de costurando. Mas é um barulho macio, não é nada exagerado. É leve. Leve e veloz, tá gente? Vou passar mais um ali pra vocês verem. Esse último tecido que você passou aí é uma malha, Guilherme? Não, deixa eu cortar. Gente, olha ali que interessante. Ele passou um jeans ali, um brim. E aí passou uma malha também. A gente vai mostrar os dois aqui pra vocês verem. Que interessante que ela passou os dois tecidos, olha. Que são elasticidade diferente, né? Tecidos diferentes, grossura diferente. Sem nenhuma dificuldade. Não pulou o ponto. O trançado atrás ficou perfeito. Esse azulzinho é a malha. E no outro também, que é no brim. Mostra o brim aí, Guilherme. Olha lá, gente. Perfeito, ó. Sem nenhuma dificuldade. Sem nenhum trabalho. Mais alguma consideração aí, Guilherme? Pra falar dessa belezura dessa máquina? É, a máquina também vem com o acendimento do LED, igual você comentou. E também as paradas de agulha. Então, a costureira aí também pode escolher pra agulha parar sempre do lado de dentro. Ai, gente. Olha que interessante. Tem isso também. Ela também tem parada de agulha igual a overlock. Olha que maravilha. Nossa. Muito bem. Muito ótimo. Mais alguma coisa, Guilherme? Pra aproveitar logo aí o lançamento da máquina e as promoções de lançamento. Isso aí, gente. Pra vocês não perderem as promoções de lançamento. Essa máquina acabou de chegar na loja. Tá sendo testada em primeira mão aqui pra vocês. Maravilhosa. Vocês podem comprar com o Michel ou com a Karine no WhatsApp que fica aqui abaixo que eu deixo pra vocês. E quem não estiver achando, já pede aí pra mim. Mas não se esqueçam, tá? Você só vai comprar com 12x sem juros se você falar que viu no Costura Sem Frescuros. Senão você vai ter que pagar o juro aqui na loja. Gente, é brincadeira, viu? Tô brincando com vocês. Mas tá aí essa máquina maravilhosa. Quem quiser ver mais de perto, quiser mais explicações, só chamar o pessoal da loja aí no WhatsApp, tá bom? Vocês vão ter o maior prazer em atender vocês. Repetindo, fica aqui abaixo. Tá nos comentários fixados. E na descrição do vídeo. Queria agradecer o Guilherme aqui mais uma vez. Tá muito atencioso com a gente. Obrigada, Guilherme. E até o nosso próximo vídeo.